O aroma inesquecível do café rondoniense está ganhando destaque entre as xícaras dos amantes da bebida por todo o país. Recentemente, o café Canindé, um café produzido aqui no município de Rolim de Moura, conquistou o segundo lugar na categoria Canéfora do Prêmio Brasil CNA Artesanal de 2024. Com grãos cultivados com carinho e torre artesanal, ele cativa os paladares mais exigentes. A premiação promovida pela Confederação da Agricultura e Pecuária no Brasil, a CNA, em parceria com a Associação Brasileira da Indústria de Café, a ABIC, reconhece a excelência desses cafés especiais torrados. Em uma entrevista exclusiva, Marcelo Campos Lopes compartilhou sua paixão pelo café e os segredos por trás do sucesso do café Canindé. Então, nós já trabalhamos com café já tem algum tempo. Desde 2011, depois que eu entrei no serviço público na empresa Emater, eu sou servidor público, extensionista rural da Emater Rondônia. e de 2011 para cá, a gente vem trabalhando com a cultura do café. E esse projeto próprio, esse projeto da gente empreender na nossa própria marca de café, ele surgiu já depois de 2016, a gente começou a ter uma própria, uma lavoura própria, na nossa propriedade, na propriedade do meu pai. E de lá para cá, a gente vem fazendo vários trabalhos na área de qualidade. E no meio da pandemia, nós fizemos aí um estudo de mercado sobre criar uma marca de café. Por que a gente resolveu criar uma marca de café? A gente via produtores rurais que participavam do Concafé, que é um concurso a nível de Estado que trabalha a questão da qualidade e da sustentabilidade. E a gente via às vezes ali a frustração do produtor que não conseguia comercializar seu café após o concurso. O Prêmio CNA Brasil Artesanal de 2024 também premiou outros talentosos produtores. O Café da Luz, produzido por João Alves de Cacoal, conquistou o primeiro lugar na mesma categoria. Já o terceiro e o quarto lugares foram para cultivadores de Novo Horizonte do Oeste e o quinto foi para as seringueiras. A competição é uma vitrine para os cafés especiais brasileiros. Entretanto, através dela, foi revelado a diversidade e a riqueza de sabores que nosso Estado pode oferecer.